Você tem que clipar, você líder tem que clipar essa grade, tá? A obrigação é sua, então você amarra aqui, puxa tudo, pede pra galera puxar a grade assim e o cara trava isso aqui, tá? Isso aqui é um elástico, pode ser um elástico também que é até bom, tá? Lógico que é uma sustentação fraca isso aqui, mas o mais certo é isso aqui, tá bom? Bom, senhores, líder, não esquece o decap do adagrade, a responsabilidade é sua, tá? Bom, o que temos mais aqui? Bom, a luva, a luva é opcional, você vai estar ali a uns 3 metros da água, então é opcional, se quiser usar, você usa, mas é opcional. Peitoral, que não está aqui, peitoral você pode usar de fita, que é 1,20 m, ou você que tem um peitoral já, peitoral mesmo, você pode usar, tá bem? É opcional, se você quiser o peitoral, você usa. Eu acho melhor, porque dá mais conforto, dá mais segurança, então o peitoral é legal, seja de fita ou é peitoral mesmo, né? Que já tem pra vender. Bom, a princípio é isso aí, galera. É, nunca clipar na grade, amador e os líderes, nunca esquecer de reforçar a grade, jamais clipar aqui, é só soltar a buzina, é só abrir a mão assim, ó, e deixar levar o corpo. Lembrando que aqui, ó, você só tem, filma aí, o Eval, tá vendo? Você tem 15 centímetros só, ó. Quando você colocar o pé aqui, ó, você tem pouco aqui, ó, você não tem mais, tá? Você tem pouquinho pra pôr o pé aqui, ó, muito pouco. Não tenta reforçar aqui, então, tocou a buzina, largou a mão e foi embora. Pronto, é isso que você tem que fazer. Bom, espero que vocês gostem, a gente se vê aí no dia 22 de outubro, aqui na Cidade Noturno, quebra de recorde, o maior evento esportivo de técnicas verticais. Um abraço a todos, porque não tem amador aqui não, viu? Olha!